Pra não esquecer, pra não ver em frente, né? Valeu todo mundo aí que compareceu, veio ver a gente, Leon, Lara, Letícia, Junior, Réa, Elidio, a Boa, a Maria. Eu enxergo muito mal daqui. E todo mundo compareceu que a gente não conhece. É isso aí, vamos mandar um som nosso aí também, se chamar Farmers. Ei, cabrão! Eu enxergo muito mal daqui. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.